Na série Turca Terzi, um famoso alfaiate começa a costurar um vestido de noiva para a noiva do seu melhor amigo, mas os três têm segredos sombrios que em breve mudarão suas vidas. A série contará a história de Peyami, um jovem e talentoso alfaiate, que é forçado a assumir a responsabilidade de cuidar do seu pai, que sofre de uma doença mental. Peyami é formado para esconder isso de todos depois da morte do seu avô. Enquanto os véus dos segredos do passado são abertos com a chegada do seu pai, Peyami precisa enfrentar tudo o que escondeu de todos ao seu redor. No trailer lançado, vemos que Peyami está ocupado, preparando seu melhor trabalho para um desfile de moda, mas logo em seguida, ele é chamado para cuidar do seu pai, que tem uma estranha ligação com um espantalho. Por outro lado, ele tem a tarefa de criar os trajes de casamento para o casamento do seu amigo. Mas o amigo, Dmitri, está mais interessado na garota chamada Isva e quer encontrá-la, enquanto pode haver alguma conexão entre ela e Peyami, o alfaiate, que ele não está revelando. Há um mistério no ar e é certo que cada personagem está guardando um segredo que mudará tudo ao seu redor se for revelado.